Existem inúmeros poderes no mundo de One Piece, e a maior diversidade deles está nas Paramécias, que são a classe de Akuma Nami, onde o Oda joga a maioria dos poderes loucos que ele cria. Dentro desses poderes, nós temos aqueles que foram feitos única e exclusivamente para funcionar em outras pessoas ou seres vivos. E esses são os poderes mais invasivos, perigosos e terríveis de One Piece. São sobre esses poderes que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei para a gente falar de Akuma Nami, agora falando das mais terríveis de One Piece. Só que esse aqui não é o primeiro vídeo falando sobre esse tema. A gente tem vários outros vídeos que você pode assistir, mas eu vou deixar na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para começar essa lista, não poderia ser outra senão a Soru Soru Nami, fruta da alma da Big Mom. Uma Akuma Nami do tipo Paramécia que permite ao seu usuário manipular almas à vontade. Um poder que só funciona se ela tiver o seu elemento básico à disposição, que nesse caso são seres humanos. Essa Akuma Nami é invasiva ou terrível porque precisa de um ser humano como base para que o usuário possa tirar seu tempo de vida, podendo ser ele mesmo ou outras pessoas, e assim usar aquele fragmento de alma para colocar em seres inanimados ou animais, que vão ganhar características humanas a partir desse ponto, e passam a se chamar homies. Se não tiver um humano à disposição, esse poder não pode funcionar. Mas se o usuário já tiver tirado a alma de uma pessoa, uma única sequer, essa alma não pode mais voltar para o seu corpo, e pode ser reciclada, sendo colocada em um objeto, depois em outro, e em outro, vai depender do usuário. A própria Big Mom, por exemplo, ela pode retirar a alma de alguém e colocar em uma substância como magma, e assim criar um homie super poderoso e obediente a ela desse elemento. Mas ela também pode retirar essa mesma alma do magma e colocar em outro elemento sem problema nenhum. O único porém é que para a alma sair de uma pessoa, essa pessoa tem que ter medo do usuário. E convenhamos, é bem difícil não ter medo da Big Véia, ainda mais se ela estiver naquele momento em que ela está no seu estado de larica, aquele momento onde ela quer comer aquilo em específico, e não qualquer outra coisa. Essa Akuma no Mi se torna perigosa porque o seu poder só funciona única e exclusivamente se retirar a alma de outras pessoas, onde o usuário pode escolher quanto tempo de vida pode retirar de alguém, desde poucos meses a todos os anos de vida daquela pessoa. E se retirar mais tempo do que aquela pessoa viveria, ela morre instantaneamente. Então esse poder é muito perigoso e é um dos mais terríveis de One Piece. A próxima é a fruta da Otama, a Kibikibi no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo para Messe que permite ao seu usuário criar kibidangos comestíveis a partir da sua bochecha. Esse poder é invasivo e perigoso porque só funciona se e a partir do momento que esses kibidangos são ingeridos por animais. Após isso, eles vão ser controlados pelo seu usuário e vão seguir as suas ordens sem nenhum questionamento. Mesmo que o usuário fique desacordado, ainda assim o efeito se mantém, e o usuário pode até criar uma grande quantidade desses dankos. Mas isso vai lhe custar uma canseira gigante. Como eu falei, esse poder só funciona em animais, e isso pode se estender para o usuário de Smiley, já que essas frutas foram feitas a partir de uma fórmula incompleta criada pelo Caesar Clown, e seus usuários meio que dividem parte do seu corpo com o corpo de outros animais. Então se o dango controla os animais que estão dentro do corpo humano, por dividir em um mesmo espaço, esse poder acaba controlando os humanos também. Mas esse é um caso em específico, porque os seres humanos normais e zonas normais não podem ser controlados pelos kibidangos da Otama. Se pudesse, esse poder facilmente seria um dos mais apelões de One Piece. Então essa fruta acaba se tornando extremamente perigosa, porque só funciona controlando outros animais, tanto em animais normais, quanto em pessoas que comeram Smiley. Mas a partir do momento que não tem essa, entre aspas, matéria-prima, aí essa Akuma no Mi acaba se tornando inútil. A gente viu esse poder com uma menina boazinha, que de fato não queria escravizar ou maltratar os animais. Mas se esse poder estivesse nas mãos de uma pessoa ruim, imagina quantas atrocidades ela não poderia fazer com esse poder. Ainda mais obrigando outros animais a fazer tudo isso. E ainda mais se a gente pensar que esse poder pode funcionar com o Reis dos Mares. O quão apelão isso não seria. E o quão perigoso e terrível isso não seria se tivesse nas mãos de uma pessoa ruim. Seguindo nós temos a Memo Memo No Mi, a fruta da memória. Uma Akuma no Mi do tipo para a Messia que foi comida pela Purim, e que permite ao seu usuário invadir as memórias das pessoas e modificá-las da maneira como ela quiser. Com isso ela pode eliminar memórias, adicionar outras memórias ao seu bel prazer, e essas memórias podem ficar com o usuário por muito tempo sem se perder. Essa fruta é invasiva e extremamente perigosa pelo fato de que pode retirar a memória das pessoas só com o usuário colocando ou metendo a mão literalmente na cabeça das outras pessoas e puxando um filme ou um rolo de filme com todas as suas memórias. Esse processo de extração de memória aparentemente causa dor e desconforto na vítima, que logo após ter suas memórias arrancadas ou reescritas, não vai mais lembrar de nada que aconteceu. Além disso, outra das suas habilidades é fazer com que as pessoas tenham flashbacks ou memórias antigas reavivadas. Ela usou essa habilidade nos homes da Floresta da Sedução, e mesmo que eles não sejam seres humanos, são criados a partir da alma deles, e por isso essa habilidade funciona bem. No geral esse poder basicamente invade a mente do seu inimigo, retira o rolo de memória dele e edita da maneira como o usuário quiser, seja adicionando ou retirando memórias. Um poder que não funcionaria ou perderia sua principal função, caso não fosse usado em seres humanos, e por isso é invasivo. E também é extremamente terrível e perigoso, assim como vimos sendo usado pela Purim para enganar outras pessoas, inclusive a família do Sanji. Se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para você já deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre a Akuma-Nomi aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo para vocês assistirem. Mais uma e nós temos a Roro-Roro-Nomi, a fruta dos hormônios do Ivanko, uma Akuma-Nomi do tipo para a Messia que permite ao seu usuário criar hormônios de qualquer tipo que ele queira para injetar no corpo dele próprio ou de outras pessoas. Com esse poder o usuário pode injetar diversos tipos de hormônios nas pessoas, e com isso causar diversos tipos de reações, como a mudança de sexo, podendo fazer um homem virar mulher ou vice-versa, controlar as funções do corpo, aumentar o vigor físico em uma batalha, podendo fazer um corpo extrapolar seus limites com os hormônios do vigor, e até curar uma pessoa por completo, como ele fez com o Luffy que morreria pelo excesso de venenos que ele entrou em contato, porque seus hormônios induzem o corpo a usar todas as suas forças em prol da sua cura, e com isso a pessoa consegue uma mínima chance de ter uma cura milagrosa, mas esse tipo de hormônio em específico cobra um preço bem alto, e esse preço é o tempo de vida em anos da pessoa. Essa fruta é invasiva pelo fato de só funcionar em organismos vivos, e que para isso o usuário precisa cravar suas unhas no alvo para injetar um hormônio da sua escolha, que vai ter determinado resultado dependendo do que o usuário quiser. Agora se foi usado para curar, também pode ser usado para matar. A gente só não vê essa vertente no Ivankov porque ele é uma pessoa boa, mas se fosse com um pirata ruim, ou se esse poder estivesse nas mãos de um pirata ruim, diversas atrocidades poderiam ser feitas ao longo ou em volta do mundo de One Piece. Então esse é um poder bem perigoso, bem invasivo e bem terrível, se usado de uma maneira ruim. Para fechar essa lista nós temos a Robi Robi no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo para a Messia que permite ao seu usuário transformar pessoas em brinquedos só com o toque. Após isso elas são obrigadas a fazer um contrato com o usuário e seguir todas as suas ordens sem direito de escolha. Mas além disso, todas as pessoas transformadas em brinquedos têm sua idade congelada, já que o tempo não passa para brinquedos, assim como passa para os seres humanos. E o pior de tudo que faz essa Akuma no Mi ser a mais terrível é o fato de que todas as pessoas transformadas desaparecem da memória de todos aqueles que os conheciam. É como se eles não existissem mais. A partir daí eles são obrigados a trabalhar e divertir suas famílias enquanto veem seus entes queridos seguirem a vida sem eles. Como ver sua esposa com outro homem, ver seu filho crescer sem um pai, não ter amigos e tudo mais. Além de ser terrível, é um poder dos mais apelões, porque basta só tocar no inimigo e acabou a batalha. Mas como demérito ou ponto negativo, o usuário vai ficar em forma de criança para sempre, já que esse é um poder, entre aspas, infantil. E que se não tivesse esse nerf, nós poderíamos ter um hobby loot da vida, por exemplo, com esse poder que poderia facilmente transformar seus inimigos em brinquedos só chegando e tocando neles rapidamente com seu Hokushiki, porque ele é um mestre em Hokushiki. E aí ele derrotaria cada um facilmente, não teria como parar esse poder. Além de ser terrível, ele também é muito perigoso, e é um dos mais invasivos de One Piece. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual a Akuma no Mi mais terrível desse vídeo, e qual outras Akuma no Mi que eu não citei nesse vídeo, que podem aparecer em um próximo vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre Akuma no Mi que vão estar aparecendo aí na tela para vocês, que eu vou deixar na tela final desse vídeo. Mas por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!